Você já parou pra pensar que quando estamos doente ou com mal-estar e a gente toma aquele comprimido, aquela dor vai embora? Como é que uma coisa tão pequena em relação ao nosso corpo pode gerar esse efeito? O uso de medicamentos, principalmente os farmacêuticos, são comuns e bastante presentes na dinâmica da sociedade atual. Você sabe de onde vem aquele remedinho pra dor de cabeça? Ou do que eles são feitos? Ou então, como eles agem no nosso corpo? Eu sou o Rodrigo Reis. E eu me chamo Babi e hoje no Cata Vento Responde iremos falar sobre medicamentos e remédios. Como e onde surgiram os primeiros remédios? Quem nos pergunta isso é o Gustavo. Uma pergunta que nos vai fazer viajar na história, Gustavo. Vocês sabiam que os remédios tiveram origem nas ervas e plantas em pequenos povados de diversas regiões do mundo? E isso foi ainda sendo passado de geração em geração? E ainda é, né? É, isso mesmo. Por exemplo, a gente vê algumas pessoas, minha avó, por exemplo, fazendo aquele chazinho pra curar dor de cabeça, dor de estômago. Ou até sociedades, comunidades, tribos indígenas que se utilizam de medicamentos vindos das plantas, flores e entre outros encontrados ali na natureza, né Babi? Sim. É, no entanto, grande parte dos medicamentos que conhecemos hoje são feitos de produtos químicos, não mais de fontes naturais, como as plantas, enfim. Muitos deles são elaborados pela engenharia genética, método através do qual as células das bactérias ou bolores são alteradas para produzir medicamentos. Dentro desse universo dos medicamentos, existem diversos compostos químicos que podem beneficiar muito a nossa saúde, mas é importante saber usá-los com cautela e orientação médica, pessoal, né? Muito importante. A pergunta que vem aí é da Raquel, Babi. Ela quer saber qual é o medicamento mais forte do mundo? Rô, muitas pessoas pensam que o medicamento mais forte, mais perigoso é a morfina. Sabe aquele que é usado pra, entre muitas coisas, mas pra aliviar dor forte e insuportável? Bom, foi divulgada uma medicação que consegue ser ainda mais forte. Que é a morfina? Que é a mais forte que a morfina. Ela chama oxicodona. É. Como é que é? Oxicodona. Que é um remédio produzido por vários laboratórios e vendido com nomes diversos. Ele é um analgésico semissintético. Ele é parcialmente derivado de uma espécie de papoula, que é a flor usada para fazer o ópio e heroína. Por isso, esses medicamentos e seus similares naturais são conhecidos como ópioides, que são drogas atuantes no sistema nervoso para aliviar a dor. Mas atenção! Se usados sem prescrição médica, as substâncias podem ser nocivas à saúde. O uso indevido e contínuo desses medicamentos podem levar à dependência física e a sintomas de abstinência. Por isso que o uso da morfina, por exemplo, só pode ser feito por médicos em casos de extrema urgência. Temos sempre que tomar medicações receitadas por um profissional da saúde responsável, né? Um profissional. Agora, não sei se vocês lembram, mas na maioria das vezes que passa algum comercial de medicamento na televisão... Ai, Rosinha, parece assim. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Repete de novo? Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Já ouviu? Eu já, eu nunca tinha prestado atenção, mas... É, eu vou prestar atenção. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vocês já se perguntaram o porquê desse informe? Babi, esse daí é o questionamento da Graziella, que nos perguntou por que não podemos usar a maioria dos medicamentos se estivermos com dengue. Graziella, eu vou te responder essa, né? Certos medicamentos que usamos no dia a dia tem ácido acetilsalicílico... Excelente pronúncia, Rô. Acelti... Aceltisalicic... Não, eu sabia falar isso, agora eu esqueci. Acetilsalicílico. Que é uma substância que reduz a atividade das plaquetas no sangue. A dengue também causa essa redução. Portanto, o uso de ácido... Acetilsalicílico... Agrava o quadro da doença, aumentando ainda mais o risco da hemorragia. Analgésicos como antitérmicos, anti-inflamatórios, são alguns dos remédios populares que contém esse ácido na fórmula. Aí como dor de cabeça e dor no corpo são um dos primeiros sintomas da dengue, muita gente logo vai tomar esses medicamentos que eu falei. Mas em caso de suspeita de dengue, a gente sempre tem que ir ao médico e fazer um hemograma completo antes de tomar qualquer remédio. Essa coisa de se automedicar é muito grave, né? Muito perigosa. Sim, é bom saber, né? A próxima pergunta é do Kaique. Eu muitas vezes compartilho desse pensamento. Por que o remédio tem um gosto tão ruim? Tem, né? Acho que todo mundo já tomou um xarope com gosto não tão agradável assim. A Samanta que tá sentada ali falou pra gente que hoje de manhã sofreu pra tomar o remédio. Ficar doente já é ruim. E muitas vezes o remédio que nós ingerimos não tem aquele gosto de bala de tutti-frutti. Mas olha só, os remédios costumam possuir em suas composições adoçantes artificiais. Você acredita? São eles que atribuem ao remédio aquele famoso gosto amargo. Quando eu li isso eu fiquei assim, mentira! Pelo amor de Deus, não acredito que eu ia fazer um adoçante. A Luara que tá aqui sentada passando a TV, ela até falou por que que não tiram esse adoçante então. Mas ó, esses dias eu li que tem uma saída pra isso que tá sendo estudada. Exato. Você leu também? Eu li. Eu te mandei, né? No WhatsApp. Foi eu, né? Pra começar a gente nos atos. Foram feitos alguns testes em paladar humano. Descobriram uma substância sem gosto que age como um míssil de precisão. Bloqueando receptores específicos do gosto amargo gerados pelos adoçantes artificiais. Ela atinge as papilas gustativas e as desativas temporariamente. Segundo o biólogo Slack, esse é o primeiro composto capaz de bloquear receptores gustativos de armagor. Isso significa que a substância não interfere com a percepção de outros sabores, como o doce, o ácido e o salgado, por exemplo, Abinho. Ainda não é nada confirmado, mas por enquanto aguardamos por mais resultados. Uma saída simples é chupar um gelo, um cubo de gelo. Mentira! Antes de você ingerir cada remédio. Sabe por quê? O frio inibe as papilas, permitindo que você não sinta qualquer gosto. Gente, eu tomando aqui remédio com o nariz tampado? A seira... Ah, entendi. Olha só, é uma dica fácil que pode ser bem aproveitada, né? E agora, para finalizar o catavento com chave de ouro, o João Guilherme nos pergunta se o remédio é a mesma coisa que medicamento. Remédio é um termo amplo. Pode ser aplicado a todos os recursos terapêuticos, como repouso, psicoterapia, fisioterapia, computura, cirurgia, entre outros. Bom, eles são utilizados para combater as doenças ou sintomas. Muitas vezes, não há necessidade de utilizar medicamentos para resolver problemas de saúde. Um remédio já pode fazer efeito. Lembra do chá da vovó? Lembro. Você gosta de chá? Eu gosto. Você não gosta? Ah, eu não gosto. Então, aquela compressa de água fria, em casos, quando você caía na escola, tipo, e batia, ficava confundido? Isso já pode ser chamado de remédio. Isso é um remédio. Mas cuidado! Nem todos os remédios são isentos de risco. Por exemplo, o uso de vários chás e preparados de plantas podem causar reações adversas. Exatamente. E os medicamentos provêm do latim medicamentum, que é um vocábulo que tem o mesmo tema de médico, medicina, medicar, etc. E que se liga ao verbo medeor, que significa cuidar de, proteger, tratar... Professor Pasquale. Olha só, os medicamentos são as fórmulas executadas pelos farmacêuticos, seguindo normas e receitas precisas. Diante do que foi informado agora, a gente percebe que diferenciar remédio e medicamento pode ser simples, mas a utilização de qualquer método terapêutico só é confiável quando orientado por um profissional de saúde competente. Verdade. Tem que ser muito competente para poder fazer isso. Bom, então nós estamos analisando o Catavento Responde de hoje, né, Babi? Foi um prazer estar aqui com você e com vocês aí de casa para falar um pouquinho mais sobre ciência e o mundo. Lembrando, quem quiser acompanhar e participar do programa, tirar alguma dúvida, é só responder as nossas enquetes ou deixar aqui nos comentários desse vídeo, que a nossa equipe vai cuidar de tudo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com a galera. Sim, e sigam a gente nas redes sociais, pessoal, no arroba museucatavento no Instagram, a gente tem página no YouTube, no Spotify, é só entrar lá, seguir a gente e tá tudo certo. Né? Então tá bom, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.